Esta luz é o detector de ouro. Eu programei Goldieger para detectar ouro. Então vou poder descobrir falsificações na loja. Cristina, em breve todos os lares da América terão um desses. Meio protetor, meio educador. Mike, ele pode ajudar na lição de casa. E Cristina, Cristina, ele vai embora a casa. Eu vou brincar com você e vou ajudar na lição de casa. Cristina, olha só, que beleza, olha. Eu vou contar histórias. Espera um pouco, espera um pouco. Eu vou fazer uns ajustes. Sem problema, sem problema. Está caindo, está caindo a ponte de Londres. Está caindo, está caindo, bela dama. Agora o jornal. Fui programado para buscar o jornal. Olha, Cristina, que coisa bonita. Ele está andando. Ei, onde você vai? Reto, reto. Agora, 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 Goldieger, por ali, por ali. Não, não, mais tarde. Direita, 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 Goldieger. Não, para a esquerda, 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 esquerda. É simples, para cima. Não, direita, reto. Lá fora, lá fora do Jornal, vai. Não, irmão, fui programado para jogar centenas de jogos.